Eu sou o povo a saúde, eu sou, nem faz quem dá o fantasia Falou, eu vou cantar no samba, ninguém vai na turia Na Grécia antiga eu sou a vida, eu vejo o céu, vejo o céu Outros segredos disponíveis, o homem, o homem que tentava entender Viajava na imaginação, na Grécia, na Grécia Antes de Cristo se tentava descandar, defendei o templo do universo Que leia da mistério e magia, pessoas em pensação de a mitologia Saqueava o direito, adeus a sua povo, a vida, a guerreira Atena, guerreira, filha de Deus, que ele ia dar Acolhe Dionísio, adeus a erra e alegria O seu dia é o início, quanto amor e falem Com fogos de artifício, com o samba ainda no aquecimento, não a pleno na bateria Lá vem bandas da orgia do Olímpas, divindades da mitologia grega Com Gilson Dordelis, canta Gilson Apolhe Dionísio, adeus a erra e alegria A presidente dos bandas da orgia é Rosalina Conceição, carnavalesca Fábio Ferreira O enredo do Olímpas, divindades da mitologia grega Gilson Dordelis e o intérprete que já canta o samba São mil e quinhentos componentes e quatorze alas As cores, está vendo em azul e branco a fundação São mil e novecentos e quarenta, seis de maio Bambas da orgia, movimentando toda a torcida A esta altura no Porto Seco completamente lotado Fantasias luxuosas, cores bonitas Bambas promete em busca do tetracampeonato A arquibancada já balança Daqui a pouquinho, fala pra você do enredo da escola Do histórico dessa escola que já passou por tantas alegrias Por uma grande decepção de rebaixamento Mas que está de volta ao seu lugar É Bambas, está aí na sua tela, na RBS TV A águia, símbolo da escola, voa até a Grécia Antiga Com o enredo do Olímpas, divindades da mitologia grega Bambas cantando deuses gregos Que tinham as mesmas virtudes, os mesmos defeitos E as mesmas paixões dos humanos Bambas ao dia cantando também ninfas, heróis Semideuses, tudo o que a imaginação do povo grego criou Mistério, amor